Bem, hoje a gente vai conversar com a Ana Brum, a Ana é responsável pelo Centro Brasil Design, que é uma instituição nacional, mas tem sede aqui em Curitiba, e o Centro Brasil Design é uma das instituições responsáveis pela Semana D, que esse ano está acontecendo junto com a RWE de 5 a 10 de novembro. Então, eu queria que a Ana contasse para vocês o que é o CBD, o que faz o CBD, qual a importância da instituição, quem pode participar. Legal, Celinha. O Centro Brasil Design é uma instituição sem fins lucrativos que tem o propósito de conectar a indústria com os criativos. Parece fácil, mas esse casamento nem sempre é tão fluido, e a gente faz essa intermediação justamente para que a indústria perceba o valor do criativo e continue contratando cada vez mais. É uma ação que a gente faz aqui com base em Curitiba, mas a gente faz um trabalho nacional, e são várias as formas de acabar conectando esse criativo à indústria. Legal. E como é que as pessoas fazem para participar, quem tiver interesse, seja empresário, para colocar a empresa dele, ou seja um profissional do mercado? Como é que a pessoa faz para participar do CBD? O centro tem um site, uma plataforma, onde a gente recebe e fala em tempo real com as pessoas, tanto a indústria, que precisa contratar um criativo, seja para uma embalagem, um produto, a gente pode fazer essa ponte, conectá-lo, e o criativo também visita o centro com frequência para falar o que está fazendo, qual é a sua área de especialidade, novos atributos do escritório de design, e com isso a gente consegue fazer essa parceria. Então, através das mídias sociais do nosso site, a gente está sempre conectado e fazendo esse trabalho no Brasil todo. Além da Semana D, quais são os outros eventos que o CBD faz? Para fazer essa conexão, a gente quer estar sempre onde o criativo está e a indústria também. Então, a gente faz desde palestras nas associações, nos setores, onde o design é transversal, a gente faz treinamentos, capacitações e eventos, como a Semana D, é um momento para a gente falar um pouquinho sobre design, a importância que o design tem para o negócio, para gerar lucratividade, e estaremos juntas aí, de 5 a 10 de novembro, promovendo esse momento para falar, parar um pouquinho e falar sobre design, como que a criatividade pode realmente ser importante para o negócio. Legal. E das atrações da Semana D, você lembra algumas para contar para a galera? Então, a Semana D, esse ano, junto com a RWI, está promovendo uma semana de 5 a 10 de novembro, cada dia com uma área específica do design. Então, a gente tem o design digital, a interface, a gente tem um dia específico sobre produto, sobre moda. Então, a pessoa acaba identificando qual é o melhor dia para ela estar nesse momento, tanto na área de design quanto de publicidade. porque eu acho que essas duas áreas conversam e deveriam conversar mais ainda. Acho que por isso que essa parceria tem tudo para dar certo. Já deu, não é? Já deu. E deixa eu te falar, no sábado, o que vai acontecer aqui? A ideia do grande fechamento é um sábado de conteúdo e também de um bazar. Um bazar onde o criativo acaba conseguindo mostrar de forma tangível a sua criação, a sua produção autoral. Então, é um grande bazar no sábado, esperamos que seja um sábado de sol aqui em Curitiba, para que a gente possa ver o trabalho local sendo divulgado para a sociedade. Legal. O Guido me falou que tem 25 expositores no bazar já confirmados. Então, se tiver sol, se o dia estiver lindo, se Curitiba colaborar, o bazar vai ser lá fora no jardim. Quem não conhece aqui, depois a gente vai mostrar o nosso jardim para vocês em algum momento, nessas transmissões. E se estiver chovendo, também não significa que não vai acontecer, vai acontecer aqui dentro. Então, a gente tem espaço aqui dentro, vai acontecer no café. Mas, se tiver sol, a gente espera que esteja, vai ser lá fora. E a gente vai ter chope todos os dias também, certo? Muito chope, muita criatividade, muita cor, mesmo que um dia esteja cinza, a gente vai ter muita cor e vai mostrar que o criativo tem seu espaço e com isso faz o mundo melhor. Então, o objetivo dos dois eventos, acho que a Semana D está na sexta edição, a RW também na sexta edição. Acho que o objetivo, nosso objetivo é um objetivo comum, que é promover negócios, abrir um espaço, abrir uma vitrine, promover novos negócios para o mercado de comunicação, de design, de marketing, enfim. Reunir esse público para que isso aconteça. Então, está super linkado com o objetivo geral do Centro Brasil Design. Confere. É isso aí. Quanto mais a gente falar sobre isso e ilustrar, principalmente, aonde que esse criativo está gerando valor nos negócios, na indústria, a gente ganha adeptos, ganha mais valor e ganha mais repertório para continuar fazendo isso. E Curitiba é um centro disso, o Paraná, e a gente espera que isso consiga reverberar através das mídias para vários outros lugares. Tanto é que o prefeito Greca vai estar também, ele vai participar também na terça-feira, dia 6, ele vai assinar o decreto aqui. A gente vai estar com a presença confirmada do prefeito, que é um entusiasta do tema, já esteve conosco vários momentos, e dia 6, à tarde, ele vai fazer uma assinatura, uma formalização de um decreto, de a criação de um comitê. Para a gente é muito importante, principalmente nessa semana, que para o design é uma semana emblemática. Dia 5, em função de Aloysio Magalhães, é o dia do design. Então, a gente espera mais uma chancela do poder municipal falando sobre design e dando importância para os criativos. Legal, então, agora, deixo o convite para a galera para vir para a semana DRW, dos 5 a 10 de novembro. Legal, gente, 5 a 10 de novembro, a gente tem uma grande oportunidade de troca de conhecimento, networking, aqui na Red Hook, nesse espaço incrível, ProDesign, Centro Brasil Design e o Red Hook, fazendo juntos um grande evento. Venham, confiram e aproveitem o pacote para a gente compreender todos esses seis dias de atividades. Isso aí, está baratenha, baratenha, o pacotinho lá na página principal da RWI. Baixe um pouquinho, Caetano, mostra para a galera aí, pode jogar a página na rede aí. Quando vocês entram ali, tem o pacote das duas instituições. Se vocês entrarem na página da ProDesign, que também é uma das organizadoras da Semana D, tem a programação completa da Semana D, mas se você entra aqui na página da Red Hook, que é onde você pode fazer a compra, adquirir o seu ingresso, você pode se inscrever como associado ProDesign e aluno Red Hook, ou como público geral, está bom? Mas está super, super baratinho o pacote da semana inteira, porque tem muita coisa acontecendo de 5 a 10 de novembro aqui. A gente espera vocês e até lá. Tchau, tchau, tchau.